Durante a manhã desta terça-feira, o Fórum Social Mundial foi marcado por assuntos sérios e polêmicos em que as discussões foram intensas. No acampamento intercontinental da juventude, aqui em Lomba Grande, não foi diferente. Pessoas de várias partes do Brasil e até de outros países discutem durante o fórum a possibilidade de um mundo diferente. Várias oficinas e discussões acontecem ao mesmo tempo aqui no Fórum Social Mundial. A discussão sobre o papel da mulher na comunidade, os homossexuais e até sobre a saúde, políticas públicas. O Renê veio lá de Recife e está fazendo parte dessas discussões sobre saúde, né Renê? É verdade. É importante até porque Recife tem uma política de saúde e é preciso conhecer as demais políticas, não só no Brasil, não só em outros estados, como também no mundo. Como está se discutindo? Nós temos uma política democrática, nós temos um sistema único de saúde que é universal. E, de repente, como é que está pensando os outros países, né? Dentro nós temos uma democracia dentro da política de saúde que a gente também não consegue ela em toda a sua totalidade e a sua instância. Então estamos discutindo como é que os estados, todos os estados e municípios estão vendo isso. Algumas mulheres se manifestaram através de uma batucada. O objetivo era chamar a atenção dos participantes do fórum para os direitos das mulheres. O que a gente quer? Direitos iguais que, apesar de toda uma mídia dizer que sim, tem, né? As mulheres já conquistaram o seu lugar na sociedade, ainda falta muito, porque as mulheres ainda morrem, né? Pela violência machista, as mulheres ainda são discriminadas, enfim, tem uma série de coisas que nós ainda não conquistamos na sociedade. Além de todas as discussões, esse é um espaço em que muitas pessoas com características diferentes se encontram em um só lugar. O CTG sempre foi marcado pelo grande tradicionalismo, mas aqui em Lomba Grande, durante o Fórum Social Mundial, ele é a sede de grande diversidade cultural. Conversamos com pessoas de culturas diferentes, conhecemos povos que a gente nunca imaginou conhecer, né? O respeito deles também é maravilhoso, são tudo muito educados. Tá maravilhoso esse negócio, tô achando show de bola. O Fórum Social Mundial é o local onde se misturam várias culturas. Encontramos aqui o Leonardo, que é um grande artista, ele faz desenhos maravilhosos. Leonardo, desde quando? Eu desenho desde criança, sou artista plástico, faço história em quadrinho. E eu tenho uma arte inovadora, diferente, baseada na pop art do Andrew Arrow, né? Trabalho com desenhos inspirados em quadrinhos, inspirados em cinema. Essa aqui é Eu Sou Glamorosa, eu tenho vários quadros nesse estilo. São personagens que eu criei, chamado Glamorosas Girls. E de onde que tu é, Leonardo? Lá de Porto Alegre. No meio de tanta diversidade, há aqueles que se dedicam à música, à arte, ao artesanato e até mesmo à estética, seja ela qual for. Na verdade eu já tinha, né? Mas ele tava um bom tempo sem manutenção e aí agora eu tô só dando a manutenção aqui no cabelo. Encontramos um pessoal aqui no Fórum que acabou de chegar pelo jeito, né? De onde que vocês vieram? Hoje estamos vindo de Porto Alegre. Viemos pedalando. Vieram de bike. E de onde vocês são? Somos de São Paulo. Eu e o Matias, aqui ao meu lado, e logo atrás aqui o Giorgio de Joinville. E quanto tempo pra chegar aqui de bike? Aproximadamente 16 dias. Nós paramos dois dias em Florianópolis, na casa de amigos, lá ficamos, né? E depois continuamos até Porto Alegre. Certo. E por que de bike? Por que vocês não usam outros meios de transporte? Porque acreditamos que outro mundo é possível. Não somente o uso do carro, o uso do ônibus, o uso do avião ou o uso do trem. A bicicleta é um veículo e ela tem o seu direito. O ciclista tem o seu direito. A rua, a avenida e a estrada não foi feita só para tráfego de uma minoria, e sim para todos. Para acompanhar toda a programação de oficinas, discussões e shows do acampamento, acesse o site acampamentofsm.org.br.